Música Se você foi um dono de um Super Nintendo e nunca jogou esse título, pare, levante-se e vai recuperar sua infância. Brincadeiras à parte ou não, o fato é que esse estilo fez história nos consoles de 16 bits e também nos arcades. Pensando bem nisso, a Capcom desenvolveu X-Men Mutante Apocalypse, pegando carona no sucesso do desenho animado com aqueles clássicos do sistema de fases. O jogo logo cai nas graças do fã, principalmente pela chance de controlar os mutantes na pacantaria desenfreada. Se você, assim como eu, também deve ver uns bons momentos ao lado de Wolverine em companhia, de lá para cá, os X-Men figuraram desenhos, filmes e games. E um título memorável, com certeza, é o X-Men Apocalypse Mutante. Foi publicado pela Capcom para o Super Nintendo em 3 de janeiro de 1995. A história do game é mais do que conhecida e segue um roteiro do desenho animado, que fez sucesso na primeira metade dos anos 90. A história se foca na libertação de mutantes aprisionados pelo vilão Apocalypse em uma ilha e coloca os pupilos de Charles Xavier contra uma horda de mutantes, com direito a sentinelas, super vilões, dentre outras ameaças. Com o estilo beat'em up, o game é dividido em 5 missões primárias, cada um executado por um personagem, Wolverine, Ciclope, Fera, Gambit e Psylocke. Cada personagem tem seus poderes especiais, que são executados de acordo com a lógica de suas respectivas jogabilidades, como um movimento de meia lua para baixo ou para frente e soco, para o Ciclope disparar seus feixes de luz lançados pelos seus olhos, ou um Shoryuken, para que Wolverine dê um gancho e saia estraçalhando seus inimigos. Muito cuidado, pois quando você inicia o jogo, cada um dos Hexmen tem 3 vidas, e se você perder as 3 vidas com um dos personagens, não poderá utilizá-lo durante o resto do jogo. E isso é muito ruim, pois tem algumas fases que um personagem é melhor que o outro, e naquele momento, naquela fase, era melhor aquele personagem que está morto. Podem fazer muita falta. Talvez nesse game, o Magneto seja o que mais torna esse jogo desafiador. A jogabilidade é excelente, tem uns controles responsivos e que não falham. A trilha sonora do jogo é bem diversificada, contendo músicas que passam bem do clima de ação de cada fase que o jogador passa ao decorrer do game. E algumas músicas da trilha sonora são memoráveis para os fãs do jogo, da série do X-Men como um todo. Graficamente, X-Men Mutante Apocalipse não faz feio e mantém a estética dos quadrinhos, com personagens musculosos e muita fidelidade aos demais elementos da saga, inclusive no estilo dos robôs, sentinelas. Trata-se de um game difícil com poucas vidas para cada um dos personagens e poucas cápsulas de energia espalhadas pelos estágios. Daí, o personagem não completa sua missão, é fim de jogo. Depois do jogador completar a primeira parte do game, o jogador passa a ter acesso aos passwords. Nas fases seguintes, ele pode escolher os heróis que agrada mais. No entanto, as fases oferecem os itens secretos nos caminhos e não podem ser acessados por todos, devido às limitações dos seus poderes. Assim como dependendo de cada estágio, ter um mutante com maior poder de combate, também pode liquidar a fatura com mais facilidade com um colega de ataque de curto alcance. Como a maioria dos jogos baseado em franquias criadas fora dos videogames, X- Mutante Apocalipse é um jogo bem simples, porém diferente dos outros jogos dos X-Men. O jogo criou o objetivo maior de contar uma história da equipe dos heróis de Stan Lee, já aproveitando seus conceitos já utilizados e bem recebidos no desenho original. O jogo se torna quase um clássico para os fãs dos mutantes. Por fim, o jogo é um ótimo divertimento para você que não tem muito tempo e nem muito o que fazer. Já que o jogo é bem rápido e fácil a aprendizagem. Não é limitado às dificuldades de a grande maioria dos jogos antigos. Além disso, o jogo fez um tremendo sucesso que abriu espaço para o Marvel Super Heroes, War Gen, outro jogo clássico dos personagens da Marvel, com certeza corrigindo alguns defeitos e dando mais personalidade aos heróis, que no caso são os Vingadores. E também tem análise aqui no canal, se você quiser conferir, só depois aí no canal. Sempre bom utilizar esses personagens de HQ em jogos, principalmente os da Marvel, que estão sempre em alta por serem mais humanos e problemáticos do que os seus concorrentes. Um excelente escolha para quem adora os jogos de ação, rápidos, e para quem adora os X-Men. Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. E vejo que tem bastante gente que assistiu os vídeos, mas não está inscrito no canal. Galera, bora clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber todas as atualizações do canal. E valeu, falou, até a próxima. Fique com Deus. Fui.